Um poder envolvido em uma blindagem espessa, com fumaça e fogo saindo dele. O mundo inteiro vai tremer. Veículos de combate estão sempre prontos para uma batalha, desde que haja um motivo para a luta. E o motivo chegou. De 18 de julho a 1 de agosto, um novo evento vai acontecer no mapa global. É hora da Era do Ferro. Se você conhece as regras, capture e mantenha províncias para ganhar pontos de fama pessoais e do clã. Só que a mecânica para acreditar pontos de fama pessoais mudou um pouquinho. Agora cada jogador vai saber pelo que está lutando e vai receber uma recompensa digna. Agora você leva mais pontos de fama pessoais pela vitória na batalha. E a diferença entre vitória e derrota será muito mais marcante. Temos mais um bônus no jogo para clãs aumentando os ganhos de pontos de fama pessoais para todos os membros. Encontre nas províncias ou crie no laboratório. No final, quanto mais esforço você fizer, mais pontos de fama e recompensas você vai ganhar. E saca só quanta coisa! Títulos! Créditos! Dias de conta-prêmio em World! Estilos 2D e 3D para os veículos mais populares e muito mais! Mas os tanques são sempre a principal recompensa. Essa é a sua chance de levar o carro da combatimento ao 45T. Object 907. VK 7201K. M60. T95E6. E 121B. Os melhores jogadores vão poder obter esses veículos na Galeria da Fama. Tem muito mais veículos de recompensa do que no último evento. O resto do pessoal vai poder participar do leilão de títulos, onde vai haver veículos suficientes para o maior número de jogadores possível. Você tem que produzir uma permissão especial na oficina para poder participar do leilão. Ela é criada na hora e não vai afetar sua capacidade de produzir outras recompensas, que certamente também melhoraram. Agora você pode produzir o KV-4 Kreslavski. Um tanque pesado robusto com um canhão preciso. Ou 50TP Prototype. Um tanque pesado polonês com excelente dano por disparo e boa blindagem frontal. Você também vai poder produzir equipamento melhorado na oficina. Atualmente, o compressor melhorado. No final do evento, os jogadores mais dedicados levam uma permissão, um veículo e um equipamento. Mas isso vai exigir muitos itens. Você vai ter que superar os seus limites nas batalhas pelas províncias. E aqueles que se provarem dignos assumindo as primeiras posições na Galeria da Fama serão recompensados com o estilo 2D Garimpeiro e um novo estilo 3D para o 121B com marcas únicas no canhão. Esses temíveis tanqueiros vão se destacar na multidão. Participe do evento. Derrote outros clãs e ganhe recompensas impressionantes. Boa sorte no campo de batalha, comandante! E aí E aí E aí Amém.